E aí internautas, Grave Hard aqui novamente, junto com o Grilo aqui para fazer mais um tutorial, ou mais um gameplay de Minecraft aqui, dando continuidade aqui a nossa construção da nossa casa. E aí galera, vamos lá, vamos construir essa casa, esse barraco aqui do Grave Hard para ver se sai. Beleza, vou terminar de planear esse terreno ali, deixa eu tirar dessa câmera. Aê! A gente parou até aqui, direitinho da bola. É um dominador bem legal, você gosta de tirar essas pedras aqui do caminho? Só tira as pedras, pelo mais alto você não vai captar. Beleza. Você cavou um buraco ali no chão. E eu? Nossa, a Melody está ali na rua, tá fazendo os falsetes ali na rua ali, ó. Se não for ela, mano, é alguém muito escroto tentando imitar. Acho que vou ter que fechar a porta ali, vai ficar muito calor aqui. E aí, qual que é o próximo passo agora, cara? Dei uma planeada, o terreno está legal, vou destruir essa árvore aqui. Que é para ficar mais correto, sem mais vergonha. Eu estou sem machado, cara. Vou colocar um monte de terra aqui, fazer um machado de pedregulho. Agora eu já estou ninja já no negócio. Não sei que eu estou pobre, eu não acredito que eu estou tentando a ferro aí até agora. É verdade, pô, mas... O que você precisa fazer aqui, ó? A gente fez um quadradão. O que você acha? Bom, a gente devia ter feito uma planta da casa, não é, cara? O que você acha de fazer uma planta da casa e filmar aqui para a galera ver nós desenhando aqui no estúdio? Eu não. Sério, você está louvada. Cadê os três regulhos que você trouxe? Trouxe, porque eu coloquei alguns aí dentro. Não, eu fiz todos nós, eu fiz um quadradão. Fui? Não, lá não, está aqui no meu... Você trouxe todos? Não, acho que não, acho que tem um quadradão ainda. Fala aí, enquanto eu vou me pirar ali na porta e dar uma sabade. Olha lá embaixo, né? Está detonando, a criança. Não deixa ele explodir não, porque depois eu moro no terreno. Eu vou utilizar isso aqui. Mãe, você está perdido aí. Olha o que eu estou fazendo, está errado isso aqui. Está errado. O cara está pegando uma raid, né? Você deixou o ventre cortou aqui embaixo. Vou levar para a caneta, pá, machado, que nego está pobre lá. É só isso aí, mas vamos usar agora, né? Esse quartinho aí chega, né? Agora é hora de ir. Você vai morar na caverna? Sim. Vou levar um centro para mim, você queria ver o seu centro. Pô, louco-me, isso aqui não está fácil. O que você quer fazer aí, meu querido? Fala para mim. Atirar a árvore? Meu Deus. Cara, é só tirar a última madeira que ela cai atrás. Não cai, não caiu. Não tem mais madeira nenhuma. Está tudo aí, ó. Ei, cara. Cara, eu não tenho mais madeira. Dá bem aqui, vai dar certo? Vou dar certo. Vou dar certo. Geralmente eu faço os cômodos 5x5. Quero mais um. Ah, que cômodo, cara. Um cômodo 5x5. Olha o tamanho que vai ficar. Eu vou fazer com essa pedra aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa pedra é feia, pô? Não, só para você ver. É assim, ó. Cada cômodo fica desse tamanho. Eu não. Eu faço três, seis, sete. Eu faço sete. Você quer de sete? Então vamos fazer de sete. Vamos fazer de sete, então. Porque olha o tamanho de espaço. Mas é cômodo. Não é o tamanho da sua casa. Não, então. Eu vou fazer uma barra aqui. Deixa eu fazer uma barra aqui. Eu vou fazer aqui para você. E sabe o que a gente tem que fazer? É um vidro. É só pegar e pôr a areia para esquentar. Depois a gente vai. Ou eu vou lá pegar no vidro enquanto você vai fazer. Eu faço assim, ó. Uma coluna. Um, dois, três. Outra coluna. Você vai lá. Nossa, você é muito ruim de construir casa. Eu acho que você vai pegar vidro enquanto isso eu vou construir aqui. Eu vou te mostrar como que eu construí uma casa decente. Demorou. Depois eu vou fazer o meu barrado, então. Nós vamos ver se a casa vai ficar mais legal. Tá certo. É, mas sabe o que aconteceu aqui? Esse baú está muito mal localizado. Está justamente onde eu queria fazer a minha casa. Ô, louco, cara. Quebra aí. Mais outro baú. Ai, cara. Você também. Eu também. Tá, vamos lá. Vamos fazer mais um baú aqui. Para eu trocar aquele baú de local ali. Vou deixar ele longe aqui para a gente ter espaço legal para construir a casa sem ferrenho. Baúzinho aqui. Cara, você tem que pegar lã. Eu já tenho uma cama. Você não tem. A noite eu vou em casa, né? Beleza. Nossa, eu estou viajando aqui. Muito bem. Olha lá. Ficou só um negócio ali. Ficou feio. Tem só uma árvore voando ali. Vou tirar isso depois. Você já trouxe tudo que a gente tem de lá debaixo para cá? Ainda não, né? O que a gente precisa fazer para casa, sim. Está tudo aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o chão da varanda vai ser de quê? De... Não vai ter granito polido para pôr em tudo, cara. Não vai ver nada, pois. Vou pôr... Por enquanto eu vou usar um pouco de madeira na varanda. Só na varanda. Pode ser na varanda ou pode ser de madeira? Ok. Então vamos fazer uma varanda aqui. Muito bem. Deixa eu ver se a varanda está legal. A gente precisa de vidro. Estou fazendo aqui. Eu preciso quebrar esse baú. A gente precisa de carvalho. Vou ficar em um pouco de calma de ferro. Vou ficar com a espada aqui no inventário. Caso a noiteza. Vou pegar um pouco de tijolo. Eu já tenho bastante ali. O trabalho. Entre agulhas não vou usar para nada. Mas eu vou usar... ...granito polido. Tijolos de pedra Deixa eu ver o que mais eu vou usar pra construir essa casa Andesito polido também Tem mais um pouco aqui, vai ser útil E... Bom, acho que é só por enquanto Eu tô construindo só a varanda, tá ficando a noite Eu preciso comer, preciso me alimentar Ah, tem quatro Quatro pedaços de carne aqui, eu vou comer Poxa, ao invés de comer eu tô colocando Esse negócio aqui, eu acabei de quebrar a minha picareta Nossa, mano, tô no bando Tô no bando, Ricardo, cadê você, cara? O que você tá fazendo aqui? Não, achei mais uma picareta Ah, cara, não preciso comer Pronto, já tô comido Agora, olha lá, minha vida voltando Muito bem Deixa eu ver se essa varanda tá ficando legal, se tá certa Vou utilizar aqui, uma coluna Essa última aqui não era pra ter Oi, você devia ter Ctrl Z De qual altura que você faz a casa, geralmente? Cinco blocos pra cima? Tá brincando Só três assim, ó Ô, caramba, errei Assim, ó, tá bom, tá? Aí, ela vai ficar assim, ó Deixa eu te explicar Ixi, como é que põe lá em cima? Como põe? Eu coloco aí Põe pra baixo, pra embaixo Pra eu conseguir uma de terra Consegui Consegui de novo É isso, ó O que você acha? Você faz maior? Sério? Por que você faz tão Porque eu sei que é rarante Ai, fora, mano, tá bom assim, ó Aqui eu vou colocar tudo de vidro, entendeu? Não tá legal Não é isso? Não é isso? Aí, ó Aqui é a varanda do primeiro Só do meu quarto, tá? Só um detalhe É a varanda do meu quarto Muito bem Ó, o canal estrutura aqui É, não sei se Acho que aqui não precisa Ok, aqui vai ser a varanda Varanda? Varanda E aqui vai ser o meu quarto Claro que o meu quarto Vai ser Esse granito polido, né? Olha aí, tá vendo? Por que eu fiz de sete? De sete ficou só cinco, ó Né? Se eu fizesse de cinco Ia ficar só três, não é isso? Tá errado, cara Por quê? Tá certo, cara Por que você tá dando risada aí, ó Não, tô vendo Só construção, é da hora Só construção Isso Só construção Os novos, assim Os caras aqui Não admiram, querendo Não sei Ai, tira Isso aqui tá errado, não tá? É o que eu falei Aí seria a perda do quê? Seria o quinto bloco aí Olha ali, olha ali É o que eu falei que era assim, entendeu? Só quatro, ó Você fez quatro Mais um do chão Cinco Ah, tá Cara, você não explica Tá escrito aqui que você saiu do jogo, cara Sério? Olha lá, a criança saiu do jogo Pô, eu tô correndo de um zumbi aqui, cara Por quê? Não sei Não sei Tenta voltar aí Tá, o granito Aí, mano É, então eu fiz besteira, cara Eu fiz uma aposta de uma besteira Olha lá, o que eu fiz só um monte de novo Vamos pegar a bruxa Isso aí Cadê? Aff, meu Eu fiz bobagem Não sei se é escrito Se não, tá legal assim Eu falei, eu ia passar Mas eu ia enfrentando a aninha É verdade Então, o que que é assim, ó? Deixa eu sentir só assim Espalda, né? Espalda, solta do inferno? Muito bem Aqui seria uma porta Que estava absurdamente errada A porta vai ser aqui Ou seja Aqui e aqui Ainda vai ser Parte do meu quarto São três paredes pra lá Três paredes pra cá Pronto Voltamos aqui Depois de alguns problemas técnicos Estamos aqui novamente Vamos dar continuidade É, tô com fome de novo Meu, esse bicho tem a barriga quadrada Mas eu acho que não tá segurando as coisas, não Tá comendo demais, cara O pão alimenta bem também, cara Alimenta Valeu O pão é bom Alimenta bastante Mas o que alimenta mais é a carne, cara A carne eu acho que é o que mais alimenta Fazendo a estrutura aqui da casa Eu não curti esse Esse quarto Eu não sei se eu coloco isso aqui Bom, por enquanto Vamos falando de tudo A coisa depois a gente vai modificando, né? Tem baú vazio aqui, ó Se eu te falar uma coisa Você não acredita, cara Não tem mais tijolo Tá lá embaixo na cabrinha? Não tem mais, não Não tem, cara Eu não tô vendo Olha, e os tijolos aqui não é tijolos? Não, esse daqui é um deserto polido Vê lá, sim, tá lá embaixo, lá Com certeza que tem, cara Vamos lá buscar alguma coisa, lá Pô, a caverna que ela tá trancada? Você trancou a caverna? Ah, não Aqui do outro lado É que é difícil achar ela, aí, cara Vou procurar coisas nesses fornos aqui Olha, tá cheio de vidro aqui, mano Sério? Ligeiro, hein? Só que ainda falta muito carvão pra... Nossa, mano, esse balu tá lotado de coisa aqui, cara Acho que é porque tava comigo, é coisa aí Quando eu morri, eu morri sem muita coisa lá Olha aqui, tá fazendo tijolo aqui, pô Pelo amor de Deus Tem baú Estamos ricos Estamos extremamente ricos Dá pra consertar arco? Não dá pra consertar ferramenta, né? Dá, só que eu vou fazer a bigorna Ah, eu entendi tudo nesse jogo, né, velho Pelo amor de Deus Eu te mostro, mãe Vai dar trabalho pra migrar as coisas daqui pra lá pra cima, cara Você tem noção Batata venenosa Tem batata venenosa também Tem esmeralda Ô, meu, onde é que você tá arrumando essas coisas aí? A gente vai... Vai trabalhando, né? Trabalhando e pegando Vou te falar, é duro subir aqui, hein? Não tinha lugar mais baixo pra fazer a escada Isso aí que escolheu aí, eu não sei Vamos lá É, eu vou fazer... Não Cara, eu novo demais, mano Eu vou demorar um ano pra construir essa droga dessa casa Por onde você anda, velho? Hoje eu vou fazer uma plantação aqui pra mim Fazer papel Fazer livro, começar a encantar nossas coisas Eu tô lá na vila Essa na vila aí baixou Tá, eu vou continuar fazendo Olha que pôr de sol bonito da minha casa, cara Coisa linda, meu Com aquelas montanhas ali Olha que pôr de sol quadrada Talvez comece a ficar um pouco perigoso aqui Não sei E cara, até que tá ficando legal, viu? Não sei se é exatamente isso Eu vou construir uma boa de uma sala aqui Mais uma sala De baú Andesito folido Ou eu quero aquele branco, cara Eu acho que eu quero aquele branco Como que é o nome daquele branco? Areli? Hã? Orido De orito É isso mesmo, acho que eu vou fazer de orito Andesito ou de orito? Qual dos dois ficaria mais legal? E eu não tô... É, eu acho que eu fiz uma besteira aqui Eu vou desfazer Esse é um quarto Esse é uma esposa Deixa eu ver Ainda falta uma cozinha Que vai ser aqui atrás Vou fazer começar pela cozinha Ah, caramba Opa Tô me enrolando tudo aqui, mano Já anoiteceu Mas a gente trabalha de noite aqui De quatro horas, mano Vai ser uma... Ai, tá de uma cozinha, eu acho Vários fornos Vários esquemas legais Ih, peraí, peraí Olha o que tá chegando ali Uma caveira Vai tomar Quando você ver o bicho montar devagar Mas você vai recar, cara Que ririce Esses bichinhos vão montar uma galinha Que bom que tem galinha Caveira em galinha Caveira Ai, tem dois que dar Mano, eu sempre me esqueço disso Olha, eu não tô gostando disso Eu não quero que eles explodam Tá deformando o terreno Então, tá na cadeira, cara Olha lá, quase explodiu Dá duas atacadas mesmo Peraí, cara Aqui é profissa, mano Olha a porcaria que ele me arranja Pra fazer aqui, ó Nossa, tem dois aqui Morri, morri Agora sim Agora eu já saio Olha isso, mano Olha as flechadas Olha as flechadas Vai, besta Errou Ui, trouxa Quer dizer, eu que dei uma vacila agora Tô de armadura Só que praticamente mortal E a armadura não gasta não Não quebra não Tá de boa Pronto, agora dei pra enfrentar os ouvintes Coloquei da casa Não explode, véi Não Desgraçado Matou até o parceiro dele ali Se pelo menos explodisse E a gente achasse um monte de esmeralda Imaginou? Ia nascer um mini zumbi da explosão Não sabia É o Big Ben do zumbi O mini parece que é mais difícil matar ou não? É, muito mais forte Sabia, mano Sabia Tá vendo que os pequenos às vezes é bom? Porco Não vou matar esse porco não Depois eu vou construir um ninho pra eles Vou voltar aqui a focar na minha casa, cara Isso aqui é importante Essa árvore tá atrapalhando Vai ter que ir cair fora Nossa, mano É muito estranho A árvore fica assim, ó Era pra cair tudo essas folhas aí, tá vendo? Mas, não cai Vou guardar algumas coisas aqui Pó de pedra luminosa Onde foi que eu peguei isso? Ah, isso aí é ghost town Se você pegar ela, acaba no pé Meu, começa a pegar uns negócios aqui Que eu não sei de onde saiu Mas vamos voltar aqui Foco na casa Foco na residência Gente, como sou do Aqui, achei É muito tipo de material, né? Quem pensa que esse negócio é simples assim, meu? Tem material demais Cara, eu vou descer lá na caverna Pra pegar uns carvão Tá embaçado aqui Um, dois, três A porta vai ser ali Ó, vou deixar as janelinhas de vidro aqui embaixo Não, a caverna que você pega aqui Eita Pronto Tem uma aranha aqui, mano Eu estou ouvindo um barulho esquisito Cadê? Olha aqui E é das boas, hein? Uma aranha diferente, cara Bonão Mesma Mesma coisa, né? Elas sobem legal, ó Tem que é bom, elas não dão, tá ligado? Deixa pra já A descer é fácil, posso subir? Deixa eu ver a arte da sua cama, hein? Tô Põe na nossa casa, vamos dormir Por quê? Pra me tomar o estoque Sério? Tá, beleza Só para a mochinha Vamos dormir Põe na nossa casa, vamos dormir